Vereador Sérgio, os moradores aqui do Conjunto São Francisco tiveram que apelar dessa vez para os vereadores, porque para o município, Secretaria de Infraestrutura, nada aqui seria resolvido. É isso aí, Marco. A gente está aqui resolvendo o problema dos moradores do bairro São Francisco, onde os moradores já têm mais de quatro meses que pedem em prora a prefeitura e nada se faz. E a gente, como vereador, fiscalizador do povo de Pedreiras, não poderemos deixar de estar aqui, lutando, trabalhando de prol desse povo que está aqui sofrido, um povo que você está vendo aqui, a situação aqui desse garapé entupido. Nós estamos aqui, eu, vereador Bruno Covina, trouxemos essa máquina aí, com a ajuda do amigo também. Estamos aqui trabalhando, porque isso aqui é o papel do prefeito e o prefeito nada se faz. Nessa prefeitura municipal de Pedreiras já entrou mais de 300 milhões, fora os 30 milhões do gás, do rote do gás. E cadê o dia do gás? Onde é que vai esse dia do gás? Que ninguém se vê nada. E esse prefeito de Pedreiras só é falando de reeleição. Eu já disse e digo, o povo não quer mais maldição para Pedreiras. O povo quer é solução, viu? E nós, como vereador, estamos aqui em busca de tirar esse povo, até um dia morrer afogado com as enchentes do rio Miareno. Vereador Bruno, os moradores aqui do Conjunto São Francisco tiveram que procurar ajuda dos vereadores, porque pelo município mesmo, através da prefeitura, Secretaria de Infraestrutura, isso aqui não iria ser feito. Bom dia, Marcos. Nós estamos aqui hoje, dia 6 de janeiro, no bairro São Francisco, aqui próximo ao Conjunto São Francisco, onde os moradores dessa localidade vêm há vários meses nos procurando, através do vereador Sérgio Pofírio, para a gente tentar dar uma solução nessa questão que vocês estão vendo aqui. Aqui, toda essa região, todas essas casas aqui, qualquer chuva que dá, ela alaga essas casas aqui, porque realmente o terreno estava muito plano, a água não tinha para onde correr, foi feito um serviço nessa região aqui, que realmente aterrou todo o local, e a gente, através de requerimentos e indicações, já solicitou várias vezes para o Poder Executivo a resolução desse problema. Acontece que até agora a gente não obteve resposta. Em virtude das fortes chuvas que têm vindo aqui em Pedreiras, a gente resolveu tomar uma medida maior, que é contratar mesmo, de forma particular, uma máquina para resolver esse problema e resolver o anseio dessa população que aqui reside. Tenente Carlos, morador aqui do Conjunto São Francisco. Seu Carlos, a situação aqui para vocês, quando chove, como é que fica? Rapaz, isso aqui é complicado, porque no inverno, essas casas aqui que ficam de fundo para esse terreno, elas ficam todas lagadas, entra água, né? E está com uns quatro meses e a gente corre atrás. Já falei com o secretário do meio ambiente, falei com o secretário de infraestrutura, o Sérgio, e nunca foi resolvido o problema. Aí, conversando com o vereador Sérgio Profiro e o vereador Bruno Covina, vieram olhar a situação e atendeu a solicitação aqui do morador aqui da rua. Está fazendo o serviço. Eu acho que estão de parabéns os dois vereadores. Agora, o prefeito deixou a desejar. Deixou a desejar porque quatro meses, não é quatro dias, a gente pedindo para ele vir fazer o serviço, o secretário dele, né? Ele mesmo não, mas o secretário dele. Falei com dois secretários. Aí vieram aqui com a Rete. A Rete não faz esse serviço. Aí está chegando o inverno, vai prejudicar um bocado de morador aqui da rua. Aí a gente quer aqui agradecer aos dois vereadores que tomaram a iniciativa de fazer o serviço.